Música Letra M, letra M Cadê você? Aqui está você M de macaco, M de maçã Muito bem, parabéns Eva, letrinha nova Eu particularmente adoro uma letrinha nova E eu acredito que vocês também, né? Então qual foi a letrinha que a tia colocou aí? A letrinha M M de que? M de mamão M de mamãe M de macaco M de melancia M de mãos Oba! A letrinha M tem um sonzinho Qual é o sonzinho da letrinha M? É assim, ó A nossa boquinha vai fechar todas as vezes que a gente falar a letrinha M M, M Vou falar algumas palavrinhas, tá bom? Como mamãe. Observe que a tia vai fechar duas vezes a boquinha. Porque na palavrinha mamãe tem duas vezes a letrinha M. Mamãe. Também tem a frutinha mamão. Tem a frutinha também melão. Então, vocês observaram, todas as vezes que a tia fala letrinha M, a boquinha fecha. Mamãe. Beleza? Então, agora vamos conhecer a família da letrinha M. A letrinha M é amiguinha de todas as vogais, tá bom? Então, se eu pegar a letrinha M com a vogal A, vai ficar MADMACACO. Se eu pegar a letrinha M com a vogal E, vai ficar MADMELANCIA. Se eu juntar o M, agora a tia está falando somzinho, hein? Com a vogal I, vai ficar MILHO. Se eu juntar a letrinha M com a vogal O, vai ficar MADMOSQUITO. E se eu pegar a letrinha M com a vogal U, vai ficar MUDIMURISOCA. Tia, a letrinha M também vai juntar com ON. Sim, vai ficar o MAMAMÁO com o ONU, vai ficar MÃO, tá bom? MÃO. Pode ser também MÃO, MÃO, tá bom? Então, agora nós vamos aprender a escrever a letrinha M. Vamos lá? Então, agora vamos escrever a letrinha M. Prestem bastante atenção. A caixa alta maiúscula, você vai subir, descer até a metade, subir de novo e descer. Essa daqui é a caixa alta maiúscula. Agora, a caixa alta minúscula, você vai fazer uma perninha, outra perninha e outra perninha. Desse jeitinho. Agora, vamos aprender a escrever cursivo. Você vai fazer uma voltinha, vai descer, subir, descer de novo e ela é grande, tá bom? E vai fazer outra voltinha. Agora, se for minúscula, você vai descer, subir, descer de novo, subir e pronto. Ela vai ser um pouquinho menor, tá bom? Agora, vamos ver ela dentro da linha. Olha aí como vai ficar. Olha como ficou a letrinha M, caixa alta maiúscula na linha. Tá vendo que ela foi até lá em cima, porque ela é maior. A caixa alta minúscula ficou só dentro de uma linha. A cursiva maiúscula também foi lá em cima, ó. E voltou. E depois veio a cursiva minúscula, que é também menor, igual a caixa alta minúscula. Então, é desse jeitinho que escreve a letrinha M. Beleza, galerinha? Bem fácil. Agora, vamos para as nossas atividades. Oi! E letrinha nova! Eu acho que vocês adoram a letrinha nova, né? A tia também gosta muito. E essa letrinha também é bastante conhecida, né? Era a letrinha M. E nós encontramos ela em várias coisas, em vários locais, né? Então, a tia já ensinou como escrever a letrinha M. Então, vamos só clicar, tá bom? Essa daqui é a letrinha M, caixa alta maiúscula. E essa daqui é a letrinha M, caixa alta minúscula. E essa daqui é a letrinha M, caixa alta, a letrinha M, cursiva maiúscula. E essa daqui é a letrinha M, cursiva minúscula. Sim! Vamos abrir na página 69, tá bom? Nosso livro de português. Acho que vocês já sabem, mas a tia vai só mostrar. Livro de português, página 69. Essa aqui. Acharam? 69, 69, 6,9. Prontinho? Beleza! Vamos lá! Aí, galerinha! Tem pra gente poder treinar a nossa letrinha. A letrinha M, cursiva. Tem a letrinha M, tem a letrinha... E tem também as sílabas, né? Ó, vocês vão continuar fazendo até o final. Tá bom? O E, cursivo maiúsculo, o E, cursivo minúsculo. Observem direitinho como é que tá a primeira palavra escrita, pra depois vocês fazerem na mesma linha, tá bom? Pra ficar mais certinho. Vamos treinar essa letrinha aí, pra ficar bem bonito. Tia, você falou que tem a família. Sim, eu até esqueci de falar família. Como é a família da letrinha M? M, 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 Mão! Isso mesmo! Então, agora tem ali embaixo dois quadradinhos O primeiro está escrito para você fazer uma macaca, tá bom? Vocês vão desenhar uma macaca do jeito que vocês quiserem, tá bom? Desenhe aí e pode colocar um lacinho para a gente ficar com uma macaca, beleza? Mas desenha do jeito de vocês E aqui também nós temos uma meia Vocês vão desenhar uma meia, tá bom? Do jeitinho que vocês quiserem Tia, é para colorir? Sim, sim, é muito importante deixar a atividade bem colorida, tá bom? Então, essa vai ser a nossa atividade em português, tá bom? A tia não vai passar muita porque eu sei que é um pouco difícil Fazer todas essas letrinhas e todas essas sílabas, né? Mas eu sei que vocês vão conseguir porque vocês são demais Vocês são um sucesso e eu quero que vocês façam direitinho, tá bom? Então, sempre que possível enviem para a tia a rotinha da letrinha cursiva de vocês Pode ser porque aí eu vou identificando quem está com mais dificuldade Quem está conseguindo fazer legal, beleza? Então é muito importante isso, quero sempre acompanhar vocês Um beijão e até a próxima aula Tchau!